Ping Pong Bebê Pen Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados. Vamos logo para o tratamento. Primeira paciente girafa. Entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço. Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço. Ai, ai, não consigo mexer. Não precisa forçar. Vou dar uma olhadinha. Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Hum, acho que você machucou os ossos. Vamos bater um raio-x. Certo, vou bater no três. Um, dois, três. Essa não. Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados. Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar. Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar. Isso! Bom trabalho! Hã? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco, foco! Agora o grande primeiro. Certo, é o último osso. Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar. Você foi muito bem. Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar. Qual estampa seria legal? Certo, um curativo de arco-íris colorido. Tratamento feito! Arco-íris colorido. Que girafa descolada. Oh! O pescoço da girafa está melhor. Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris. Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar. Não posso voar. Minha asa dói. Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa. Está dolorido. Me ajude. Doutor, conseguirei voar novamente? Não se preocupe. Vou te ajudar a voar de novo. Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou. Um, dois, três. Ah! O osso da sua asa está desgastado. Acho que você precisa de cirurgia. Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você. Vou te ajudar a dormir para que você não sinta a dor durante a cirurgia. Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos. Certo? Amigos, vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui. Esse... Não entra. Vamos tentar um menor. Esse aqui é muito pequeno. Ah! Era uma cobra! Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos. Conecte os mesmos números de cima para baixo. Um, dois, três. Os pontos nas feridas estão feitos. Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça. Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! Ah, 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 águia, turu, 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 pode voar. Turu, 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 bate as asas. Turu, 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 cirurgia feita! Turu, 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 turu. Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra! Parece que a sua perna está quebrada! Treme, treme, minhas pernas tremem! Este tiranossauro caiu enquanto caçava! Estou envergonhado! Tudo bem! Todo mundo comete erros! Vou cuidar logo de você! Vou bater um raio-x! Certo! Lá vou eu! Com certeza! O osso da perna está quebrado! Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar! Está doendo? Por favor, aguente firme! Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso! Gira e gira, enrola o curativo! Completo! Por último, vou pegar umas muletas! Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis! Como as minhas manchinhas, por favor! Azul combina comigo! A perna quebrada do T-Rex! Tá melhorando! Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo! Faça uma boa viagem pra casa! Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje! Vejo vocês na próxima! Tchau! 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 Tubarão! Tubarão! Tubarões, tubarões, dedos, tubarões! Mexe, 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 familiar de dedos! Oi, amigos! Hoje é dia das bruxas! Viramos tubarões zumbis assustadores! Medonho, né? Achei vocês! Estou fazendo sopa de dia das bruxas! E preciso de barbatanas de tubarão! Desculpa, mas vou precisar das suas! Quê? Não! Não preciso das barbatanas do pequenino! Já posso voltar para o meu castelo! Mamãe! Papai! Vovô! Vovô! Já chega! Vou até o castelo da bruxa para resgatar minha família! Amigos, podem me ajudar? Então vamos para o castelo da bruxa! Seu pestinha! Se continuar me incomodando, também vou te pegar! Ah! Não tem escolha se não usar uma magia especial! Ah! Ah! Onde eu tô? Ah! Amigos, prestem atenção! Ah! Um esqueleto! Ah! Quer passar por aqui? Eu deixo você atravessar a ponte se virar um esqueleto que nem a gente. Mas vai ser muito difícil. Amigos, temos que nos transformar em um ônibus esqueleto pra atravessar a ponte. Qual desses é um esqueleto? Vamos adivinhar juntos. Uma cara redonda e dentes quadrados. Isso é um esqueleto? Esse é um ônibus coelho. Os esqueletos estão tentando nos pegar. Rápido, temos que nos transformar em um ônibus esqueleto. Já sei! O esqueleto dos ossos que chacoalham. Esse daqui. O ônibus esqueleto faz cre-cre. Faz cre-cre. O ônibus faz cre-cre. No dia das bruxas. Não acredito que eles passaram pelo penhasco dos esqueletos. Você não vai me pegar dessa vez. Quê? Isso é lava? É tão quente que derrete rochas. Mas não consigo ir em frente por causa da lava quente. Amigos, o que eu faço? Olá, amigos fofinhos. Se conseguirem ficar parecidos comigo, vão poder passar voando pela lava. Amigos, se nos transformarmos em ônibus vampiro, vamos poder voar. Vai dar pra passar pela lava sem perigo. Ah, está piscando. Essa deve ser a resposta. Oh, não! Nós viramos um ônibus aranha. Tem oito pernas. Acho que a lava quente vai queimar essas pernas. Vamos transformar de novo. Eu achei! Vamos virar um vampiro e voar. O ônibus vampiro bate as asas, bate as asas. O ônibus bate as asas no dia das bruxas. O ônibus bate as asas. Ah, zumbis! Se os zumbis me pegarem, não vou conseguir chegar no castelo. Já sei! Se nos transformarmos em zumbis, eles não vão nos atacar. Porque zumbis não mordem uns aos outros. Amigos, vamos nos transformar em um ônibus zumbi e sair daqui. Os zumbis estão nos atacando por trás. Ah, será que é esse? É um ônibus dinossauro assustador! Dinossauros também dão medo, mas não dá pra enganar os zumbis. Vamos procurar o ônibus zumbi mais uma vez. Ah, achei! Um zumbi medonho! O ônibus zumbi é medonho, é medonho. O ônibus é medonho no dia das bruxas. Finalmente chegamos no castelo da bruxa! Cadê a mamãe e o papai? Mamãe! Papai! Ah! Reageei! Shhh! Cuidado, bebê tubarão! Se fizer muito barulho, vai acabar se metendo em crenca. Que tal se transformar em um fantasma como eu e passar de fininho pela bruxa? Sua família está presa na sala no final desse corredor. Ah, sério? Ouviram isso, amigos? Vamos nos transformar em um ônibus fantasma e passar de fininho. Minha família está presa no final desse corredor, né? Vamos nos transformar em um ônibus fantasma e passar de fininho. É redondo que nem os fantasmas que nós vimos. É esse? Que barulhera é essa? Quem está aí? Rápido! Vamos nos transformar em outro ônibus! São só fantasmas! O ônibus fantasma voa quietinho! Quietinho! Quietinho O ônibus fantasma voa quietinho No dia das bruxas Bebê tubarão! Papai! Vovó! Vou resgatar vocês! Amigos! Graças a vocês minha família está segura! Muito obrigado! Muito obrigado! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar elas de lá Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Ah, eu dormi bem! Oi, amigos! Ontem foi dia das bruxas Então eu saí pra pegar doces com a minha família Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates Vou guardar isso pra depois E vou comer isso hoje Minha nossa! Ah, vocês me assustaram O dia das bruxas foi ontem Por favor, parem agora Mamãe, papai, o que estão fazendo? Ah, foge, foge! Amigos, eu acho que minha família virou zumbi de verdade Preciso pedir ajuda Pinkfong, por favor, ajuda Minha família virou zumbi Bebê tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar Eu tenho quatro comprimidos Vou enviá-los para você Irei mandar assim que eu conseguir Tome cuidado Tá bom! Obrigado, Pinkfong É o remédio que o Pinkfong mandou Eu preciso dar isso pra minha família Pra que eles possam voltar ao normal Amigos, podem me ajudar? Mamãe, mamãe! Eu tô com muito medo O lugar favorito da mamãe é o quarto Então vou procurá-la por aqui Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Ah! Uma cauda rosa! É a mamãe? Ah! Não me toque! Ah! Até a sereia virou um zumbi Vamos procurar pela mamãe de novo Ah! Eu vejo uma cauda rosa aqui também Mamãe? Ah! Mamãe! Por favor, saia dessa! Aqui! Toma um remédio Ah! 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 Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis Por causa do vírus zumbi Você só voltou ao normal graças a esse remédio Ai! Obrigada, Brooklyn Vamos resgatar os outros membros da nossa família Hmm... Brooklyn Vou dar uma olhada no banheiro Se você achar os outros membros da família Me chama, tá bom? Tá bom, mamãe Hmm... Agora, onde o papai pode estar? Papai? Ah! Amigos! Acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar Vamos procurá-lo juntos Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Papai! Você está aqui? Fome! Fome! Ah! Ah! Como é isso? Ah! 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 Nossa! Isso me assustou Mas onde está o papai? Ah! Eu achei ele! Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn! Para trás! Brooklyn, jogue o remédio! Querido? Consegue me ouvir? Eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi O Brooklyn nos salvou com um remédio Minha nossa! Muito obrigado, Brooklyn É graças ao remédio que o Pinkfong me deu Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar Acho que alguém está indo lá fora Acho que é a vovó e o vovô tubarão Rápido, vamos segui-los Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah! Vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras Amigos, por favor, nos ajudem Nos avisem se virem a vovó tubarão Você já viu a vovó tubarão De cauda laranja Você já viu a vovó tubarão De cauda laranja Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui Então, e quanto aqui? Aqui não Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio Ai, minha cabeça Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi E o Brooklyn nos salvou Ai, nossa Obrigada, Brooklyn Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovó Nós vamos ver Por favor, fique aqui Não, eu vou achar o vovó tubarão Brooklyn, venha comigo Ok, vovó Brooklyn, vamos achar o vovó tubarão E fazer ele voltar ao normal Ok, vamos procurar por ele Você já viu o vovó tubarão De cauda verde Você já viu o vovó tubarão De cauda verde Vovó? Você está aqui? Hum, como ousa bater na minha porta? Ah, este velho capitão gancho mau Continua malvado como sempre Ah, não é? Ah, eu acho que é o vovó Ah, eu acho que é o vovó Ah, onde? Por aqui? Ah Vovó, por favor, saia dessa Brooklyn, jogue o remédio Ok Ah, essa não Eu joguei muito longe Brooklyn Brooklyn Mamãe, papai O que eu faço? Eu perdi o remédio Ah, essa não Acho que devemos acalmar o vovó tubarão primeiro Sai dessa, vovó Somos nós A família tubarão Essa não Essa não O meu vovó O que eu faço? O que eu faço? Ah, é? Ah, é? Isso mesmo Vovô Tubarão! Por favor, tome isso! Vovô! Vovô? Por que você não nos reconheceu? Me desculpem! Todos estão bem? Sim, estamos todos bem! A propósito, o Pinkfong achou bastante remédio! Sim, rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar! Muito obrigada, Pinkfong! Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim, isso parece ótimo! Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no 3! 1, 2, 3! Todo mundo voltou ao normal! Estão felizes que todos estão de volta seguros! Todos vocês passaram por muita coisa! Vamos para casa descansar e comer algo delicioso! Isso parece ótimo! Amigos, vocês se esforçaram muito hoje! Vamos entrar e descansar um pouco! Bebê tubarão! Mamãe, tubarão! Mamãe, tubarão! Papai, tubarão! Vou caçar! Vou caçar! Vou caçar! Vou caçar! Foge, foge! Foge, foge! Foge, foge! Foge, foge! São os e salvos! São os e salvos! São os e salvos! São os e salvos! É o fim! É o fim! É o fim! É o fim! Ah! Ladrões! Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui! Todo o meu dinheiro sumiu! O meu ouro e as pérolas sumiram! Os meus livros sumiram! A minha comida também! E os meus brinquedos! Todos os meus brinquedos sumiram! Hum! Tenho certeza que isso foi feito pela família Tubarão de Ladrões! Família Tubarão de Ladrões? Sim! A família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite! Os membros da família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar! Devemos capturá-los e colocá-los na prisão! A família Tubarão de Ladrões é assim! Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus! Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos, por que vocês não capturam a família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões Maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Já viu um Tubarão Ladrão de Calda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a mamãe Tubarão! Estou procurando a mamãe Tubarão Ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a mamãe Tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Hum... Onde está a mamãe Tubarão Ladra? Ah! Aqui está ela! Parada aí, mamãe Tubarão Ladra! Essa não! Eu fui pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui! Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Listras laranjas e pretas! ROR! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o bebê Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê Tubarão Ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o bebê Tubarão Ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah! Essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê Tubarão Ladrão graças a vocês! Pinkfong! 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 Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Ah! O que é tudo isso? Acho que o vovô Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Pinkfong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Hum! Eu não acho que... O vovô Tubarão Ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O vovô Tubarão Ladrão foi capturado! Ah! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem em paz! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong Ladrão? Capturem o Pinkfong Ladrão! Bebê tubarão! Mamãe! Mãe! Tubarão! Papai! Tubarão! Vovó! Vem cá! Tubarão du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Vou caçar, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Oi amigos, se estiverem doentes deixaremos vocês saudáveis novamente Este é o Hospital Bebê Tubarão Vamos trabalhar juntos para ajudar alguns amigos doentes melhorarem Me pergunto quem veio para o hospital hoje? Ah, são os amigos predadores! Estou com medo, mas todos eles parecem precisar de ajuda Pessoal, por favor, entrem no hospital Primeiro paciente, leão, entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu briguei com o tigre e me machuquei Você está com uma ferida na cabeça Ai, ai, pulsa, pulsa, isso dói muito Eu vou fazer você melhorar rapidinho Amigos, vocês vão ajudar eu e o enfermeiro de novo hoje? O que? Meus incríveis rosto e chuba estão uma bagunça! Ah, você vai melhorar assim que cuidarmos da ferida Vamos limpar seu rosto primeiro Certo, o seu rosto está limpinho Isso! Que rosto bonitão! Vamos dar uma olhada nas feridas? Ah, onde está a lupa e a pomada? São essas? Hum, que delícia! Ah, não era uma lupa Era um lanche Ah, tem muitos germes! Ai, 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 ai Você foi muito bem! Está quase recuperado agora! Precisamos colocar um curativo para prevenir que os germes voltem Certo, você não vai sentir mais dor O leão Duru-du-du-du-du agora está Duru-du-du-du recuperado Duru-du-du-du Tratamento finalizado! Obrigado por cuidarem de mim Agora eu vou me divertir! Fico feliz que você melhorou De agora em diante não brigue com seus amigos Vocês precisam se dar bem Onde está doendo? O que te traz aqui? Machuquei a cauda Enquanto pescava A sua cauda foi mordida por piranhas Ai, au, ai, au Está doendo muito Parece estar doendo muito Nós vamos te ajudar a melhorar Primeiro precisamos tirar as piranhas assustadoras Como vamos fazer isso? Ah, ai, está doendo muito Aguenta firme! O enfermeiro vai cuidar de você logo Um Dois Três Pronto! Muito bem, amigos Retiramos todas as piranhas Vamos passar remédio na ferida Para tirarmos os germes Hã? Tem dois remédios que podemos usar Qual devemos escolher? Certo Vamos escolher o segundo tubo O que é isso? Por favor, cuide logo de mim Essa não Isso não era remédio Era tinta Desculpe, eu já vou passar o remédio Ai, au, au, au Está ardendo, né? Logo vai passar Só precisamos enfaixar a ferida Com ataduras Para não piorar A atadura de qual cor devemos usar? Tudo bem Vamos usar a roxa Uau! Amigos Graças a vocês O jaguar melhorou Já Água Juru 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 Você está Juru 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 Bem melhor Juru 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 Tratamento finalizado Minha cauda maravilhosa voltou Doutor, enfermeiro e amigos Muito obrigado mesmo Oi Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou com uma ferida na sola do pé Tem uma farpa na sola do seu pé Ai, 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 está doendo muito Deve estar doendo muito, vamos cuidar agora de você Temos que tirar a farpa primeiro Amigos, vamos retirar lentamente e com cuidado A farpa está bem profunda Ai, só mais um pouquinho, amigos Isso aí, foi ótimo Ai, dói muito Ela foi retirada Deve ter doido muito, mas você foi bem Agora vamos passar um remédio Nos livramos de todos os germes Enfermeiro, você é incrível Com o remédio, a sua ferida vai sarar rapidinho Estamos quase terminando Só precisamos colocar umas ataduras O seu tratamento terminou Você vai ficar bem Que alívio, o urso está rindo de novo Grande urso, duro, 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 você está Duro, 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 sem dor Duro, duro, duro Tratamento finalizado Cuidado quando for andar na rua Não esqueça de checar as ruas Pessoal, vocês precisam ficar saudáveis e fortes Muito obrigado, doutor e enfermeiro Graças a vocês, conseguimos tratar nossos amigos doentes Vamos ajudá-los juntos na próxima Tchau! Tchau! Hoje, Pinkfong vai brincar com a família do Bebê Tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar A família Tubarão não está em casa Hã? Onde eles estão? Bebê Tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Ah, o Bebê Tubarão deixou um recado pra Pinkfong Pinkfong, estamos brincando de esconde-esconde Venha nos achar Vamos procurar a família Tubarão juntos Vamos achar o Papai Tubarão Você já viu um tubarão de calda azul? Você já viu um tubarão de calda azul? Ah, ali está ele! Não, eu sou um leão marinho Quer ouvir eu tocar violino? Hum, será que é o Papai Tubarão? Oi, Pinkfong Você quer brincar comigo? Era um golfinho Vamos procurar o Papai Tubarão de novo Ah, acho que encontrei o Papai Tubarão Isso mesmo, sou eu O Papai Tubarão Papai Tubarão Vamos procurar a Mamãe Tubarão Você já viu um tubarão de calda rosa? Você já viu um tubarão de calda rosa? Ah, Pinkfong! Seria melhor se você fosse o príncipe! Opa! Desculpa, sereia! Vamos procurar a Mamãe Tubarão de novo E você é... Muito bem, Pinkfong! Você me achou! Mamãe Tubarão do Du 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 Era você, Estrela do Mar! Você não me enganou! Vamos procurar a vovó Tubarão agora! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Existem dois tipos de cauda. Uma é uma cauda dupla e a outra é uma cauda tripla. Qual dessas é a cauda da vovó Tubarão? Ah, a cauda da vovó Tubarão é essa! Você me achou, Pinkfong! Muito bem! Vovó Tubarão, tudurududududubarão! Então de quem é essa cauda? É minha! Eu sou o Agostinho! Agora vamos procurar o vovó Tubarão. Você já viu um tubarão de cauda verde? Você já viu um tubarão de cauda verde? Ah, ali está o vovó Tubarão! Como você ousa me tocar! Eu vou te envenenar! Minha nossa! A água-viva vai me envenenar! O que eu faço? Ei! O que você está fazendo aqui? Na... na... nada! Ha, 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 ha! Uau! Ainda bem que o vovó Tubarão nos ajudou! Obrigado, vovó Tubarão! Não foi nada! Só fiz o que era certo! Vovó Tubarão, tudurudududududududubarão! He, he, he! E agora, temos que encontrar o bebê Tubarão! Você já viu um tubarão? De cauda amarela! Você já viu um tubarão? De cauda amarela! Você está aí? He, 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 he! Hum... não tem ninguém aqui! E que tal... por aqui? Também não tem ninguém! Bebê Tubarão, cadê você? Ou talvez aqui? Ahá! Achei você! Sabe, eu podia ter me escondido melhor! Bebê Tubarão, tudurudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Pinkfong, agora vamos começar a festa!